No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma lasanha super fácil e muito saborosa E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Hiliane, seja bem-vindo ao meu canal Eu tô trazendo pra vocês hoje uma receita de lasanha de carne moída Pra começar a fazer nossa lasanha eu vou primeiro fazer o molho bechamel pra ficar uma lasanha ainda mais cremosa Algumas pessoas colocam queijo, presunto, mas cada um tem a sua particularidade ao fazer a lasanha Aqui em casa eu faço esse molho Vamos ao nosso primeiro passo a passo que é fazer o nosso molho bechamel Eu já tenho aqui uma receita no canal ensinando como fazer molho bechamel Mas eu vou ensinar novamente como fazer Então vem comigo pra fazer essa receita E não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar De se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhuma outra receita que tem por aí Lembrando que se você tem dúvida do que os ingredientes que eu vou colocar aqui Todos os ingredientes estarão na descrição deste vídeo Vamos pro fogão fazer o nosso molho bechamel Pra começar a fazer o nosso molho bechamel Eu vou acrescentar aqui manteiga Com a nossa manteiga praticamente derretida Eu vou acrescentar aqui agora a farinha de trigo E com o auxílio de um fuê Eu vou ficar mexendo aqui Pra gente ficar cozinhando essa farinha Agora nós vamos acrescentar o leite E vamos mexer pra dissolver essa farinha Aqui no sal Vou colocar um pouco de pimenta branca Vou colocar aqui molho de tomate E a gente vai deixar esse molho cozinhando Até ele ficar num ponto cremoso Lembrando que ele não pode ficar tão cremoso assim, tá? Mas também pode ficar aguado Porque a gente quer colocar nas tamadas da nossa massa com a carne Agora nós vamos preparar a segunda parte Que é a nossa carne moída Pra isso eu vou colocar um fio de azeite Vou acrescentar a minha carne moída Vai quebrando bem a carne Pra ela ficar bem picadinha Eu gosto de usar às vezes o fuê pra fazer isso Mas como a quantidade aqui é pequena Não vou colocar Aí a gente vai misturando assim com o fuê E vai quebrando bem E é bem mais fácil Agora a gente vai abrir um buraco aqui no meio Nós vamos acrescentar o alho Vamos abrir esse papo aqui novamente Nós vamos acrescentar o paipo A cenoura E a cebola Mostrar bem Aspar esse fundinho aqui Que tem todo o gosto da nossa carne Tudo com nossos pergumes Vou colocar sal Pimenta do reino A gente vai misturar bem Vai acrescentar o molho de tomate E vamos adicionar um pouco de água Eu gosto de adicionar três temperos secos Que é o manjericão O orégano E a salsinha desidratada Só que eu gosto de quebrar ela Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui Por 15 a 20 minutos em fogo médio Até que os legumes estejam cozidos E o molho esteja mais encortado Nosso recheio já ficou pronto Nosso molho bechamel já ficou pronto Então agora nós vamos começar a montar nossa lasanha Lembrando que essa lasanha aqui São para duas pessoas no máximo Então vamos lá Nós começamos colocando Uma colher de molho branco E a gente vai espalhando aqui Vou botar mais um Para ficar um pouco mais molhadinho Mas nós vamos cozinhar essa massa antes A gente vem aqui e quebra Vamos colocar agora O nosso recheio Tá vendo como ficou a nossa lasanha? Agora nós vamos colocar papel alumínio Nós vamos deixar ela cozinhar por 30 minutos Com papel alumínio Depois desse tempo nós vamos retirar E aí sim a gente coloca o queijo E vou levar no forno já pré-aquecido A 180 graus por 30 minutos Vou levar bem ela assim Dá um tempo para que ela cozinhar Se não é possível Para que a gente já quer cozinhá-la E nós vamos levar agora para o forno pré-aquecido A 180 graus por 35 minutos E aí 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 Pessoal a nossa lasanha ficou linda demais Essa receita Essa receita rende para duas a quatro pessoas Depende do quanto você come Se você for comer com arroz e batata frita Que geralmente era o que eu comia quando eu era mais novinha Essa aqui dá para quatro pessoas Mas se você for comer só a lasanha Talvez renda para duas pessoas só Eu ia dividir ela metade e metade para cada um Vocês puderam ver que essa receita é super fácil Saborosa Gostosa Sem complicação Se você gostou dessa receita Já escreve aqui no comentário Lasanha é bom demais Faz essa receita aí Me diz o que você achou Me marca lá no meu Instagram Eu quero ver vocês fazendo essas receitas por aqui Não deixe de curtir o vídeo De compartilhar De ativar o sininho Para você não perder nenhuma outra receita por aqui Eu vou saboreando essa lasanha E eu vejo vocês no próximo vídeo Hummm